Então, meu nome é Gilberto Pedrucci, nós estamos aqui de fronte a um pavilhão, que é mais do que centenário, porque é um pavilhão construído pelos imigrantes italianos em 1890. Ele é o único na região, até nós temos em Garibaldi, um monumento que é a Arquícola Garibaldi, os principais pedros históricos do município se encontram, que está retratada essa avenicórdia, como sendo a primeira avenicola de Garibaldi. Eu sou enólogo, eu me formei em 1981, trabalhei em algumas casas vinícolas da região aqui, e o que mudou minha vida para que eu pudesse empreender a Casa Pedrucci foi que em 98, 99, eu fui presidente da Associação Brasileira de Enologia e fui representar os enólogos brasileiros em concursos internacionais, na Itália, na França, na Espanha, Portugal, Alemanha, em todos os países da Europa, inclusive também na América do Sul. E pude visitar muitas vinícolas, conversar com muitos enólogos, visitar centenas de vinhos e espumantes. Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres, voltamos hoje para o Rio Grande do Sul, próximo a Garibaldi, a região de Garibaldi, para falar com o Gilberto, que é da Vinícola Pedruti, que é mais uma vinícola que produz excelentes vinhos nacionais. Então, Gilberto, conta para a gente como é que começou, qual foi a ideia, só fazer espumante. Tudo bom, Alberto? Um prazer, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar falando da nossa história, para o teu canal e o meu prazer, que é super interessante e que tem feito um trabalho muito importante de divulgação de vinícolas de fora, mas também, em verdade, de várias vinícolas brasileiras, o que é muito importante para nós que somos produtores. A nossa maior dificuldade como pequenos produtores sempre é chegar no nosso consumidor, não temos aquele poder das vinícolas grandes de fazer uma estratégia de marketing enorme, e está em publicações. Então, esses canais como o teu são muito importantes para a gente poder divulgar nosso trabalho. Então, muito obrigado. Está bem, Alberto? Bom, eu sou bisneto de imigrante italiano. Meu bisavô veio da Itália em 1890, se estabeleceu aqui numa cidade próxima a Carlos Barbosa, de onde reside minha família. E a vinícola aqui está em Garibaldi. Então, eu sou a quarta geração desses imigrantes e a minha história começa como quase todas as histórias dos imigrantes, elaborando o vinho colonial no porão, na cantina do Nono, ajudando na elaboração do vinho, esmagando a uva, se divertindo, na verdade, naquilo que era uma tarefa séria, mas que para as crianças era uma diversão, porque geralmente virava numa lambuzeira, virava numa... todos cheios de vinho, de suco, de bagaço, da uva e tudo mais. Mas era muito salutar. E isso fica no coração da gente, fica nas raízes da gente e não tem como se despegar mais disso. Então, quando eu tinha 14 anos, fui estudar enologia em Bento Gonçalves, no curso... Na época era a Escola de Viticultura e Enologia, em Bento Gonçalves, em 1979. Fiz o curso técnico e depois, quando surgiu o curso superior de tecnólogo, também o fiz, isso foi já em 95. Então, a minha história era uma história de 40 anos na profissão, o que me deixou, sim, alguns cabelos e outros brancos, mas vivo inteiro e bem conservado no vinho, no espumante. Eu, como profissional, trabalhei em algumas vinícolas importantes aqui, não foram muitas, mas cito as duas que formaram a minha... no métier de elaboração, uma cave gás, trabalhei com o Mário Gás aí por três anos. Isso é muito importante, porque ele é uma pessoa que tem prazer em ensinar e pude aprender muito. Na época, ele ainda era diretor técnico da Xandom, estava iniciando o seu vinícolas e pude acompanhar. E tenho um relacionamento de amizade com todos os filhos dele, com o Carlos Abarzua, com todo o pessoal lá há muito tempo. Preservo isso, porque eu acho que o vinho traz essa questão de amizade. Bom, depois trabalhei por somente 24 anos na Peter Longo, que é a primeira produtora de espumante do Brasil, que tem toda a história do espumante brasileiro. E tenho, assim, orgulho também de dizer que comecei lá como um laboratorista e, quando saí, eu era o diretor técnico da empresa, o responsável técnico dos produtos e pude elevar o nome da Peter Longo também no final lá da minha estada para ser uma das mais premiadas em concursos internacionais no espumante. Mas a história aqui começou um pouco, assim, por conta de ter assumido a presidência da Associação Brasileira de Neonologia em 1998 e 1999, por dois anos, e com isso participado de concursos internacionais, como acontece até hoje, dos presidentes, dos diretores da Associação de Neonologia, nos mais variados lugares do mundo, principalmente na Europa, Itália, França, Espanha, Alemanha, Portugal, Eslovênia, então, conversando com enólogos, provando centenas de vinhos, de espumantes, e a vontade de ter a Casa Pedruzzi nasceu de lá, porque lá existiam, na época, e ainda hoje, centenas de pequenas vinícolas familiares, pequenos chatôs, pequenas bodegas, e aqui no Brasil nós tínhamos quatro, cinco pequenos produtores, mas a realidade, lá na década de 90, era de vinícolas maiores, estruturadas já, que eram vinícolas que tinham muitos anos de trabalho. E eu disse, bom, por que não iniciar o meu projeto? E para isso eu quis buscar um lugar super histórico aqui da cidade de Garibaldi, fica a 20 quilômetros do centro da cidade, é uma casa de pedra que foi construída por imigrantes italianos em 1890, justamente o ano que o meu bisavô veio para o Brasil, uma data, então, bem significativa na nossa história, e comprei este pavilhão, que é de pedra basalto, e restaurei para montar uma microchampanharia, uma produção pequena de espumantes, que começou lá em 2002, com o nosso primeiro milizime, com mil garafas. Então, era bem pequeno mesmo. Continua sendo uma vinícola, vamos dizer assim, uma vinícola boutique, mas já alcançando agora em torno de 50 mil garafas de produtos vendidos. Então, o crescimento que em 20 anos, estamos fazendo 20 anos, neste ano de 2022, portanto, em 20 anos, crescemos devagar, com cautela, pensando no mercado, pensando na qualidade dos produtos, e como trabalhamos com o espumante, que é obtido através de uma maturação, isso leva, tem que ter um planejamento, para que a gente possa ir aumentando a produção, aos poucos, contando que isso também vai ser comercializado. Cá estamos nós. E o investimento também, para esperar esse tempo de maturação, tudo isso, você tem que bancar a sua produção. Tem ocasiões aqui que as vinícolas maiores, quando, no mês de abril, anunciam, já estamos com os novos espumantes da safra do ano, o Proceco, outros espumantes jovens, meus espumantes ainda nem foram envasados, e daí, a nossa maturação mínima é de 12 meses, temos espumantes da linha reserva, que são de 24 meses no mínimo, e o milizime no mínimo 36. Então, a história, ela anda um pouco mais devagar, e justamente está ambientada neste lugar, que é lindo, fantástico, bucólico, que as coisas, o tempo passa, é um pouco mais devagar, graças a Deus, aqui no interior. e a gente pode apreciar as coisas simples, que também trazem felicidade e prazer para a vida. Mas eu, em 2017, meus dois filhos estavam estudando em Porto Alegre, e vieram para se juntar, após estarem formados, já trabalharem um pouco lá em Porto Alegre, vieram para se juntar ao projeto, que logicamente deu um impulso, e que nos ajudou a crescer para este patamar que estamos hoje, e pretendemos ainda avançar um pouco mais. Meu filho, então, ele tem um curso de administração para a Universidade Federal do Rio do Sul, ele que faz a parte comercial e a parte de gestão da empresa financeira e tudo mais. E a Ana Paula, então, é designer formada pela SPM, ela, então, faz toda a criação dos nossos rótulos, folders, o nosso diálogo nas mídias sociais com o consumidor, que é muito importante, ela que organiza isso, então, eu estou bem assessorado, que agora, então, fico mais tranquilo para cuidar da parte que eu mais amo realmente, que tenho paixão, que é a elaboração, que é a elaboração dos vinhos base, os assemblagens, cuidar dessa maturação toda, e criando produtos, o que me deixa bastante feliz e tranquilo. E sempre tem por trás de tudo isso também, minha esposa, a Manorena, que ela, então, também ajuda muito a gente, dá suporte para todo esse trabalho, ela cuida carinhosamente de todos nós aí. Então, a família está unida, tem também aí quatro, cinco colaboradores, que são daqui do lugar também, produtores de uva, e que trabalham com a gente aqui também, então é muito tranquilo, o trabalho é bem interessante e muito tranquilo. E já a oportunidade de convidar a Alberto, quando estiver pela Sera Gaúcha aí, por favor, venha conhecer a Pedrúcia aqui. Obrigado. um pouco da história então da Casa Pedrúcia, rapidamente, para sintonizar com nossos admiradores aí, e com teus admiradores também, Alberto. Quais são os vinhos que vocês produzem? Vinhos tranquilos, nós temos três vinhos, nós temos um vinho branco, um rosê e um tinto. Na verdade, desde o início eu tive um vinho tinto também, por o meu prazer, também para beber um bom vinho. Mas aí os clientes começaram a pedir, por que tu não tens um vinho branco? Aí depois, por que tu não tens um vinho rosê? Então, eu assim, para atender um pouco os pedidos, acabei tendo, abrindo a secessão e tendo esses três tipos de vinho. Já me pediram também, faça lá um Terog, faça um Malbec, faça isso, faça aquilo. Mas a estrutura da nossa vinícola, ela está preparada para a elaboração do espumante pelo método tradicional. Então, a estrutura, eu entendo que para a elaboração de vinhos tranquilos deve ser outra, precisa de outros equipamentos, de maturação, de baricas. Então, seria dividir um pouco a atenção e pelo sucesso do espumante brasileiro, pelo reconhecimento do espumante brasileiro e pela minha origem, do meu histórico profissional, eu preferi manter uma linha mais extensa de espumantes. Mas esses vinhos também são muito bons, eu tenho um branco que é um assemblagem de Sauvignon Blanc e Chardonnay, um rosé que é Pinot Noir e Merlot e o tinto que é Merlot e Cabernet Sauvignon. Geralmente, eu uso essas variedades. Mas, como eu dizia, o meu forte são os espumantes. nós temos aí na linha 10, 12 espumantes, desde alguns espumantes método Charmá, que são espumantes que a gente não elabora na vinícola e sim se utiliza de equipamentos de vinícolas parceiras, maiores. Temos uma vinícola parceira onde a gente elabora. Mas isso não impede de elaborarmos produtos também muito bons. Tanto que o nosso, por exemplo, Moscatel 2021 foi escolhido o melhor Moscatel brasileiro pelo Guia Descorteados. Nós temos uma linha que se chama Ocasione, que é a ocasião em italiano. O slogan que a minha filha criou é qualquer momento pode ser uma ocasião especial para um brinde, para um bate-papo, para compartilhar uma conversa e com os amigos. E também os espumantes Brute, Brute Branco e Brute Roseiro receberam excelentes pontuações em vários guias. Então, são espumantes métodos formar, mas são também feitos com muito carinho e servem como opção porque são espumantes mais jovens, mais frescos, um tom mais adocicado e que agrada um universo maior de consumidores, que agrada para um happy hour, para uma piscina, para o mar e isso tudo amplia um pouco a nossa linha de atuação que nos ajuda. Mas o método tradicional, como eu dizia, nós temos três tipos de maturação, três tempos de maturação e assemblagens um pouco diferentes. Eu gostaria de começar um pouquinho na nossa diferenciação de produção. Alberto, a gente tem na recepção das ruas uma prensagem um pouco menor do que consumeramente é feito, onde a gente utiliza 50, 60% do peso da uva para extrair o suco, para se ter um vinho base que não tenha amargores, que não tenha herbáceo, nada de vegetal e que nós tenhamos uma fineza, uma delicadeza desde o princípio. Na elaboração dos vinhos base com toda a tecnologia, um certo surli nos vinhos base também, permanecendo sobre as boras finas por algum tempo e o momento principal, o momento de criação do enólogo, que é a assemblagem das variedades procurando mesclar as melhores características de cada uva e eu acho que isso não tem nada contra os vinhos varietais, mas quando tu fazes uma assemblagem, tu fazes um corte, tu pode juntar o melhor de cada tipo de uva e conseguir atingir um objetivo de uma excelência de qualidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o nosso Blanc de Blancs é feito atualmente com quatro uvas, Chardonnay, Rize Itálico, Prosecco e Trebiano, e que foram sendo agregados ao longo dos anos com experiência, com testes, com produções e que hoje também, por exemplo, o Blanc de Blanc teve 90 pontos no Guia dos Cotados deste ano em 2022, então, super aprovado, é um produto super interessante. interessante. E juntando isso, eu consigo juntar, por exemplo, no Reserva, o Reserva já utiliza o Pinot Noir, Chardonnay, Rize Itálico. Então, eu tenho o frescor que me proporciona no Rize Itálico com pH mais baixo, eu tenho uma cremosidade formada maior e aroma com o Chardonnay, e eu tenho uma longevidade maior com o Pinot Noir, então, essa mescla de uvas, ela me permite pensar num produto e chegar lá na frente com uma excelência na qualidade. Então, a gente tem dois produtos na linha dessa de 12 meses, que é o Brut Rosé e o Blanc de Blancs, vamos lançar esse termo para a Feira Internacional que vai acontecer em Bento Gonçalves e para a Festa Nacional do Espumante, a gente vai lançar um terceiro produto que é o Nature, desta linha também, parecido com o Blanc de Blancs, com as proporções diferentes das uvas, mas muito interessante. Aí nós temos a nossa linha mais premium, que é a linha reserva, que inclui o nosso Nature, um Brut, e também o nosso Sur Lirose, que é um capítulo à parte também, o Sur Lirose é muito legal. E depois tem um top, que seria o nosso Milizime, que só é feito em safras especiais, a gente preparou ele em 2002, 2004, 2010, 2012, 2018, e estamos aí na produção do 2020, que também foi uma safra histórica, então a gente vai entendendo as safras e vai escolhendo o que pode ser também o Milizime. E temos, claro, o Moscatel, que é um espumante doce, como eu falei. Então nós temos dentro deste universo muitas opções. Quando eu recebo as pessoas aqui para o Enoturismo, eu geralmente escolho um produto de cada linha, vamos chamar assim, não desmerecendo nenhum, porque todos são meus filhos e todos recebem muita atenção, mas mostrando um método Charmant, mostrando um espumante com maturação de 12 meses, um espumante com 24 meses de Nature, um Sur Lir, um Moscatel, então a pessoa entende esse universo dos espumantes e o que mais lhe agrada, o que mais ela poderá, vamos dizer assim, optar por consumir. Então é bem interessante essa... A nossa linha é bastante completa, vamos dizer assim. A gente não tem um DMC aqui ainda, pretendemos também lançar um Extra Bruto, não sei se ainda este ano, no próximo ano um Extra Bruto também dentro da linha reserva. Então estamos aí sempre buscando ter opções, mas não andamos na velocidade nunca das vinícolas maiores que lançam linhas inteiras durante cada ano. Nós somos assim, é método tradicional e bem tradicionais também, muita parcimônia, muita tranquilidade para trabalhar. É isso, Alberto, das nossas linhas de produtos aí. Eu perguntei para o Mário Gás, qual o seu filho perisleta? O enólogo sempre tem a opção pelo mais seco, eu entendo que geralmente os enólogos preferem produtos mais secos porque o produto, por exemplo, o Mantenatur, ele mostra sempre a verdade, porque onde nós estamos com produtos que estão adocicados, a gente acaba escondendo algum pequeno detalhe do produto, mas o Mantenatur ele é branco e franco, ele não tem o que esconder, então, inclusive a gente pensa no Mantenatur numa assemblagem das uvas, se eu vou ter um espumante que eu vou usar zero de açúcar no licor de expedição, ele vai ser oferecido ao consumidor com uma grama por litro de açúcar que é remanescente da fermentação ou não, dependendo da fermentação, eu tenho que pensar nesse produto que ele tem que ser também agradável, então como é que eu consigo isso? Primeiro numa assemblagem, adicionando um pouco mais de chardonnay numa assemblagem e também que é uma uva mais macia, mais aveludada e também dando uma maturação maior, porque a gente sabe que a maturação é importantíssima, ela que dá essa cremosidade, essa maciez, essa estrutura para o método tradicional e como somos especialistas em método clássico, nós temos que entender cada tipo do produto que a gente elabora, no caso do Natura, então ele maturando mais tempo ele fica seco, mas super agradável, ele tem até um tom pelo álcool e por essa maturação, por essa cremosidade, um tom até adocicado, preservando logicamente um frescor maior do que nos outros espumantes. Eu prefiro os Natura, então eu tenho o Natura, a reserva Natura, eu tenho o Surli Rosé que é a Natura porque não tem de Gorgemã e tenho este próximo que eu vou lançar dentro da linha nossa tradicional que será também totalmente seco, então já vamos ter três espumantes Natura, temos dois, vamos ter três, então já é um pouco da preferência do Enolgo aí. Então eu vou lhe contar a minha história, eu também pensava assim, logicamente, como sou bastante conservador, achei um pouco estranho, você tem ideia, algumas vinícolas aqui da região já tinham lançado os seus espumantes surli e eu ainda não havia me encorajado, eu procuro evitar essas questões de modas, eu preservo mais o que é mais tradicional. E aí meu filho viajou para uma feira, a Drink Tech na Alemanha, que foi feita em parceria com a Cimei, que é italiana, e ficou um período lá na Alemanha e depois umas visitas na Itália também, lá foi oferecido para ele um surli e ele voltou primeiro impressionado com o produto e também da forma como foi servido, que eles serviram ele não agitando o produto primeiramente, servindo um pouco a parte limpa, porque logicamente o depósito está no fundo da garafa e depois agitando e servindo novamente, então mostrando de forma didática a importância daquele depósito na cremosidade, na estrutura do produto, nessa maturação que é o segredo, que é a magia do método champenoise tradicional clássico. E aí eu disse, bom, tu me convenceu em elaborar, só que eu vou fazer do meu jeito, então eu vou fazer o primeiro espumante rosé surli do Brasil. Vou me desafiar um pouco mais, porque rosé a gente sabe que é um pouco mais complicada a elaboração por conta de ser elaborada com vastintas que no seu DNA tem taninos que não harmonizam com as borbulhas, vou me desafiar um pouquinho mais. E aí a gente fez uma assemblagem que preserva até hoje, que é pinu no ar, um pouco mais de pinu no ar, um pouco de merlot, e elaboramos o nosso primeiro surli rosé, só que infelizmente eu não tenho a velocidade das vinícolas grandes e a Casa Valduga lançou um surli uma semana antes que meus rótulos ficassem prontos. apesar dessa pequena tristeza, a minha alegria foi muito maior, porque na sequência a gente lançou o primeiro nosso surli em 2019, foi safra 2019, lançamos em 15 de outubro de 2020, e quando terminou o ano, nos primeiros dias de janeiro, já não tinha mais, as 1.500 garrafas foram vendidas assim num tapa, né? Claro. lançamos em abril do outro ano, que já tinha um ano de maturação, a safra 2020, que também eram 1.500 garrafas e foram três meses que comercializamos tudo, né? Teve uma citação muito boa, o pessoal gostou, teve vários prêmios também, né? E aí lançamos, então, a safra 2021, eu fiquei pensando, se o produto surli é para mostrar para o consumidor o efeito da maturação, não é justo que eu guarde esse produto aqui para ficar maturando na minha vinícola e o consumidor não entenda muito isso. Claro. Então, eu lancei o espumante 2021 ou surli no mesmo ano, né? Em novembro de 2021, a gente já lançou a colheita de 2021, porque em nossos rótulos da Pedrucci, todos os nossos rótulos são safrados e numerados, pouquíssimas vinícolas fazem isso, né? E a gente tem, realmente, uma restabilidade da produção, a gente faz um lote ou dois, dependendo do produto de cada tipo de produto, então, entre todos os nossos rótulos são safrados. E lançamos aí no final de 2021, mas não lançamos todo o produto, né? Era um volume maior e que está durando aí, ainda temos, mas a gente lançou 600 garapas, depois mais 600, né? E agora estamos aí nas últimas 300 garapas desse lote 2021, que foi, recebeu várias premiações, né? agora lembrando o concurso do espumante fino brasileiro medalha de ouro, o concurso internacional de vinhos agora, o Brasil One Charge, que teve medalha de ouro, foi escolhido no Guia Descorteados 2022 como espumante revelação, né? No Guia também, com 92 pontos. Então, fantástico o produto, realmente está muito bom, né? E assim, então, e já engarafamos, logicamente, o safra 2022, que pretendemos lançar no final deste ano também, para que o consumidor possa comprar umas garapas, né? Tomar alguma e poder também guardar daqui três meses, daqui seis meses, eu provo novamente e vou acompanhando esta evolução e provando desta forma que eu expliquei que ele vai compreender muito a diferença de um método Charmá e de um método tradicional, né? Não desmerecendo o método Charmá, porque temos excelentes espumantes método Charmá e excelentes vinícolas que produzem aqui no Brasil, mas o método tradicional é um charme, é uma tradição, é uma evolução do produto que tem que ser pensada, né? É uma criação do enólogo através da assemblagem, acompanhando o tempo de maturação, realmente é muito mais esmero, né? Às vezes, do que colocar um produto em fermentação 30, 45 dias e envasar e oferecer para o consumidor. São produtos distintos, né? Ambos têm perlage, estoura uma arolha, mas o método tradicional, me desculpem todos os outros, mas eu sou apaixonado, então é bom defender, né? Então, assim, a gente está com essa linha bem completa, né? E seguindo em frente, seguindo em frente os desafios que tem aí. Uma das dificuldades das pequenas é a comercialização, como é que vocês fazem? Bom, a gente se propôs desde o início da nossa comercialização da Pedru, se não está no supermercado, né? Claro. Porque nós não temos volume, né? De produção para atender o mercado, porque nós entendemos que o nosso canal principal é o consumidor, né? Diretamente. Então, a gente sempre procurou desde o princípio fazer parcerias com restaurantes, lojas de vinhos, distribuidores, importadores, né? Hotéis de luxo. Então, a gente está assim, por exemplo, em Porto Alegre, em Camboriú e em Londrina, em três lojas da Decanter, né? Que são representantes da Decanter, tem patro da Decanter. Aí, nesses três lugares, então, eles fazem esse trabalho junto, fazem um trabalho de distribuidor, fazem um trabalho junto aos restaurantes, entendeu? Que eles estão no lugar, conhecem melhor, sabem, porque nós também não temos como fazer uma estrutura de vendas com representantes, vendedores, né? Então, o canal distribuidor, sendo pessoas qualificadas, corretas, né? A gente tem, assim, um respaldo muito grande e está em belíssimos restaurantes, como em Porto Alegre, Camboriú e lá em Londrina também. Nós temos, assim, também alguma venda por e-commerce, né? Que lá se acentuou na pandemia, mas nós não temos loja própria nossa de e-commerce. Nós fazemos parceria com outros, como a Gran Vinho, Vinhos e Vinhos, né? E outros menores aí, Conecte Vinhos. Temos um distribuidor aí em São Paulo, que é um pequeno distribuidor, mas de muito valor, aí que vai estar conosco agora na ProLine, né? Que é a Emporio do Cury, né? São pessoas, também é uma família, são, trabalham todo dia juntos, também, como nós, né? Porque, às vezes, a gente estar num grande distribuidor, nós seremos apenas mais um rótulo, né? Do portfólio, né? Então, a gente também opta por estar em pessoas que possam focar no nosso trabalho, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que ter humildade, tem que ter tempo, tem que ter tem que ter dedicação para deixar que as coisas vão acontecendo, né? A gente não queremos abocanhar o mundo, porque não temos nem condições de produzir tudo isso, né? Então, é muito importante essa questão de escolher muito bem os parceiros, né? Temos um distribuidor lá em Recife, Santa Catarina, temos uma boa loja que é a Dega Brasil, que é do amigo Pedro lá. Estamos em vários lugares, né? A gente está, ainda não estamos em todos os estados brasileiros, né? Estamos em hotéis renomados, como o Hotel Casa da Montanha, Parador, Rimir Amado e em Cambará do Sul. Nós estamos, por exemplo, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, já desde 2016, nos três restaurantes do Copacabana Palace. O Ed Aruda, que é o sommelier-chefe, lá é um amigo da gente. Sempre que possível vem para cá. Agora, por conta da pandemia, acabam não vindo mais, mas vinha todos os anos provar os vinhos em base, aprovar os espumantes, né? E é um grande defensor do vinho brasileiro. Ele modificou a carta do Copacabana Palace colocando muitas vinícolas brasileiras. Ele merece uma menção honrosa ao Ed Aruda lá, porque é brasileiro mesmo, né? E mesmo porque o hotel está arecheado de pessoas de fora do país que não vêm para cá para tomar um vinho italiano, não vêm para cá para tomar um vinho brasileiro, para provar o que nós temos, né? E, assim, a parte comercial é o meu filho que cuida, então, de repente, eu estou fazendo o erro de não comentar algum parceiro aí, né? Peço desculpas para eles, né? Mas é... É só para ter uma ideia como é que a gente consegue o seu vinho aí, para conhecer pelo menos, né? O nosso trabalho é divulgar... Eu sou um que conheço há pouco tempo o vinho nacional, quer dizer, conheço há muito tempo, mas tomei muito vinho ruim, né, no passado. Também. Então, faz alguns anos que eu comecei a gostar do vinho nacional e, hoje em dia, tenho procurado comprar mais vinho nacional exatamente para conhecer a diversidade, né? Porque entrevistei gente desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul, quer dizer, e a gente sente que cada terroir é mais propício para essa poda dupla, por exemplo, são algumas cepas que funcionam, outras funcionam. Então, do tamanho que o Brasil é, daqui a pouco eu já vi regiões quentes de São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, produzindo vinho, né? Eu falo, bom, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Tem de área diferente, né? E, obviamente, cada terroir é um terroir e isso que cria a nossa diversidade, né? Que é o gostoso da gente provar, né? Muito bom, é bem lembrado, Alberto, tu sabe, eu, no início da minha profissão, também fiz um pequeno estágio lá no Vale São Francisco, fiquei seis meses lá. Mas como um bom gringo da Serra Gaúcha, não me acostumei com o calor e fugi correndo para cá para voltar para a minha Serra Gaúcha, né? Claro. Mas eu, assim, acho maravilhoso o que está acontecendo no Brasil. Até no Rio Grande do Sul também, que outras regiões foram exploradas e estão produzindo excelentes vinhos. Mas nós temos hoje projetos em Brasília, além do Vale São Francisco, em Minas Gerais, projetos em São Paulo, Paraná. Isto, na verdade, a gente entende que a cultura do vinho, onde ele estiver estabelecida, ela só agrega valor à propriedade, às pessoas, à gastronomia, ela agrega valor culturalmente. eu não conheço nenhuma região vitícola do mundo pobre, nem de favela ao redor de um vinhedo, né? E não é porque seja de grandes produções de latifundiários, não, porque a Serra Gaúcha é um exemplo de pequenos produtores que têm, em média, dois hectares, três hectares de vinhedo. Então, é uma reforma agrária que a uva e o vinho fizeram, né? Sabe, só da catarina. Isto, maravilhoso. Quanto mais se espalhar a viticultura no nosso país, mas vamos estar agregando essa cultura do vinho, que ela é um conjunto de fatores aí que beneficiam a todos que estão envolvidos, né? Então, fala um pouco para a gente do queijo aí do seu pai, porque o queijo brasileiro está tendo sucesso também internacional, né? Então, como eu dizia, é que eu nunca fiz amigo bebendo leite, mas nada contra o leite, né? Porque meu pai foi mestre quejeiro da... É uma cooperativa vinícola que se chama Santa Clara, né? Tem mais de 100 anos de história também. E a minha... É uma paixão muito grande também, eu adoro queijos, né? Desde criança também. E ainda mais com o meu pai sabendo elaborá-los, né? Então, assim, nós temos aqui uma... Inclusive, na nossa cidade natal, que é Carlos Barbosa, está acontecendo neste mês de julho, São cinco finais de semana, o Festa e Queijo, que é uma festa do queijo, né? Onde nós temos lá nove vinícolas e dez queijarias, né? E as pessoas pagam o ingresso e podem apreciar os queijos, os vinhos, os espumantes, além de tudo, outros tipos de gastronomia que são servidos lá. E está sendo um sucesso, já vão... Já vão perto de 30 mil pessoas que participaram desta edição, vamos ter mais um final de semana aí. Então, realmente, a cidade de Carlos Barbosa, ela tem um histórico da produção de queijos e também agrega outras regiões, por exemplo, tem o Rarca de Vacaria e o Grão Mestre, que é de Santa Catarina. Os dois estão na festa também, além de várias vinícolas, então, é um congraçamento muito legal. E neste ano, teremos a festa nacional do espumante aqui em Garibaldi, da qual já tive a oportunidade de ser presidente e me orgulho muito, e que é uma festa também de celebração do espumante brasileiro. Juntando as vinícolas que participam da festa, tem aí 80, 90% da produção brasileira está presente na festa. E quando que? É no mês de outubro também, todos os finais de semana de outubro. Aproveita aí, vê uma passagem aí, Alberto, vem conhecer a pergunta. para dar festa aí. Tem um outro evento que acontece no centro da cidade, que é o Vintage, onde também as vinícolas e os restaurantes vão para a rua com suas baracas e, assim, existe também exposição de carros antigos, o pessoal vai trajado com roupas da década de 50, 60 e por aí. E é um momento nostálgico, porque o centro da cidade de Garibaldi tem toda essa preservação do patrimônio com casarios bastante antigos e, geralmente, é um congraçamento, uma noite maravilhosa de degustação de espumantes, de comilança e de alegria. Este ano aconteceu, houve um público de 15 mil pessoas nas ruas centrais, bastante grande, e agora teremos o próximo em novembro. Vamos ter também o Vintage em novembro, depois da Festa Nacional dos Espumantes. Então, o bom é que sempre tem eventos aqui na região, também em outras cidades, e quem vem para cá sempre tem a opção de estar conhecendo mais. Claro, claro. Eu agradeço você tanto pelo trabalho de produzir um produto de qualidade, esse cuidado, também por atender a gente aí, porque, sendo pequeno, a gente sabe que todo mundo pensa que o enólogo é aquele glamour, é um sujeito sempre de perno, mas eu já estive em vinícola e vi o enólogo dentro das cubas e a cuba lá dentro. Quer dizer, é os dois lados, não é tão glamouroso, você é muito mais suor do que glamour, não é? É verdade, não é? Sim, mas eu, desde o princípio do meu trabalho, eu sempre entendi que a pessoa, para poder comandar, para poder dizer o que deve ser feito, tem que primeiro fazer, não é? Então, é importantíssimo a gente conhecer todos os trabalhos, fazer tudo, e quando eu comecei há 20 anos atrás aqui na vinícola, éramos eu e consegui um ajudante aqui, que era do lugar, não é? Então, nós literalmente fazíamos tudo, era mão de obra, especializada, mas mão de obra e continua isso até hoje, carregando caixas e fazendo remoagem e metendo a mão na massa, mas eu acho que também é um bom modo da gente estar acompanhando tudo e como eu disse com meus filhos somando ao projeto agora, eu fico mais tranquilo para cuidar da parte de elaboração aí e cuidar da qualidade dos produtos da Pedrucci, né? Até eu abri uma tacinha para degustar aqui enquanto a gente bateu o papo, né? Eu não mostrei antes porque você está sem a sua taça aí e ia ficar... Obrigado por enriquecer nosso canal aí e quem gostou curta e ponham seguir até que quando tiver um vídeo novo a gente informa as pessoas, né? Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, Alberto. Parabéns pelo seu trabalho aí, por essa dedicação, né? Que é espontânea, que não é... não visa nada financeiramente e que está ajudando aí os produtores brasileiros a poderem mostrar a sua história, seus produtos aí. Então, repito, está convidadíssimo para conhecer a Pedrucci aqui. Tá bom? Sem dúvida, periga convidar. Grande abraço. Obrigado.